Então, eu acho que o levar a aposta a sério depende muito daquilo que você tem como objetivo, né? Se você tem como objetivo ali, ah, fazer uma graça, quem sabe ganhar um dinheiro ali que vai pagar a minha cerveja do final de semana, aí você leva a sério ali com certa cautela. O meu levar a sério, que eu considero como levar a sério, é de fato eu tratar aquilo ali como um trabalho, como um estudo ali que a gente precisa de um tempo de preparação, eu faço engenharia, então eu não posso chegar hoje, no sexto período, de dizer que eu sou capaz de fazer um prédio, de estar fazendo alguma coisa ali que eu não sei, eu tenho que me preparar, então o mesmo serve para as apostas. Então, é levar a seriedade que eu considero como ideal. Então, é estudar, me preparar, e hoje em dia eu estar numa posição que eu me considero capacitado para estar fazendo boas escolhas, saber aquilo que eu estou apostando para tentar buscar as melhores posições no mercado e através disso ter uma renda que me seja suficiente, pelo menos para custear aqui a minha vida, de modo geral, então eu acho que o levar a sério ele vai muito ali em torno do seu objetivo e de fato é assim, se você está com o objetivo de ganhar uma grana, tentar se manter com a renda quase que 100% das apostas, é você tratar ali como um trabalho, com seriedade para você tentar buscar os seus melhores resultados. Então, eu acho que o levar a sério é muito em relação a isso, sabe? Estudar, não tentar ficar fugindo de muita coisa, entender o que você está fazendo, buscar também, diversificar dentro ali das, dentro do mercado, não tenho, não vivo só das minhas apostas, vivo também das minhas apostas, né? Então, sigo outras pessoas, faço broker também ali, tenho conta em broker, em outros brokers, então assim, tentar diversificar o máximo para a gente conseguir uma renda que seja suficiente. É que nem aquele ditado que diz, de grão em grão, a galinha enche o papo, né? Você vai pegando uma fonte de renda aqui, outra ali, outra ali, quando você vê tudo relacionado às apostas, você acaba vivendo delas. E quando você conheceu, você fazia banca física, né? E você deixou de fazer? Eu nem lembro a última vez que eu fiz, eu fiz uma vez assim na faculdade, eu estava até com um amigo, aí eu disse, não, vamos lá fazer um ali para a gente brincar. Eu acho que ele tinha dois reais ali, mas no dia que eu fui, isso foi esse ano, acho que tem uns dois meses, mas estava fechado, então, tirando essa vez que eu tentei ir, nem lembro a última vez que eu fui, sabe? Depois, até continuando ali sobre a questão de levar a sério, a partir do momento que eu levo a sério, eu tenho que procurar lugares onde tem ali as melhores cotações, né? Então, normalmente, banca física tem um juíce ali, muito alto, então, por mais que tenha aqui, por exemplo, na esquina de casa, nem sempre vai compensar eu fazer lá, né? Às vezes eu faço na barbearia, que o meu barbeiro tem, ele tem lá uma banca física, só que é aquelas bancas físicas que também tem a conta digital, então, às vezes eu faço lá, abro um joguinho ali ou outro, mas banca física mesmo, de pegar aquele papelzinho, faz tempo, acho que tem aí uns, acho que antes da pandemia ainda, foi quando eu fiz a última vez lá. Não tem como levar a sério fazendo na banca física, né? Por esses fatores que você citou. Acho que o pessoal busca muito a praticidade. Ver ali é prático, é fácil, às vezes faz a aposta até fiado, cara. Mas quais são os pontos negativos que você enxerga de verdade na banca física que faz com que não tenha como levar a sério? Essa questão da banca física, de fato, eu acho que também tem um plus ali em relação às bancas digitais, que é, de fato, ali você sai com um papelzinho, você meio que sente ali, como se fosse, o negócio está na sua mão, né? Você sente ali o papel, acho que tem essa questão ali da experiência, mas... Tem um pessoal que vai para a Europa e vai lá no local físico e faz a aposta e vem com esse papelzinho. Isso aí é como no Nordeste, né? Mas para o pessoal lá do Sul, do Sudeste, não tem. E aí quando vai para a Inglaterra, vê isso e acha o máximo. A gente tem muito aqui. Pois é, totalmente comum. É a mesma coisa de você numa loteria, normal, você sai com o seu papelzinho ali. E eu acho que, de fato, essa sensação ali de você estar com o papel, de você poder sentir o cheiro, ver o negócio sendo imprimido ali, por mais que possa parecer besta, mas assim, eu acho que ele dá um certo plus ali na sensação daquela adrenalina de você estar apostando. Só que quando a gente fala em seriedade e banca física, claro que eventualmente pode estar surgindo uma oportunidade bacana ali em alguma banca física, mas por se tratar de um mercado ali mais, de fato, recreativo, onde não se tem tanta convicção dos preços ali, de quem está colocando aqueles preços, uma forma de defesa da casa é colocar um juízo ali, que é a margem de segurança ali da casa, um pouquinho mais alto, para poder se blindar de alguém, como agente, apostador profissional, que vai chegar lá, vai identificar o valor, e se não tiver um juízo alto, vai tacar ficha e vai acabar podendo prejudicar ali o dono da banca. Então, normalmente, não é regra, não existe regra em canto nenhum, nas apostas muito menos, mas normalmente tem um juízo muito alto, nem abre tantos jogos assim, tem essa questão da restrição de jogos. E falando agora dos pontos negativos que você perguntou, o principal dele, o Sérgio também é do Nordeste, que é do Nordeste, vai entender muito o que a gente está falando, essa questão do pagar fiado, que é o fiado. Normalmente, os acordos que se fazem aqui no Nordeste são acordos semanais. Então, você começa a fazer suas apostas no domingo, e na outra segunda, você vai lá e faz o acerto com o dono da banca. Ou seja, você meio que tem ali o que a gente chama de banca fake. Você tem o valor que você quiser. Se você quiser chegar para o cara lá e dizer, eu quero apostar um milhão de reais no Flamengo. O cara vai lá e, teoricamente, ele vai poder colocar. Só que você não vai tirar esse saldo da sua conta, você não vai ter que fazer um pique, você não vai ter que fazer nada. E aí que está o grande problema, porque como você não sente o dinheiro saindo, muita gente faz, ah, vou fazer ali. Aí faz, leva um red. Aí, para eu não ter que pagar, vou fazer um dobrado aqui para só recuperar e não ter que pagar o cara. Aí o cara vai nessa, tem casos aqui de gente próxima à minha, não amigo, mas amigo de amigo que eu conhecia, que eu vi o cara ali quase que diariamente, e de prejuízo ali realmente muito grande. Então, você está muito mais suscetível ali a prejuízo ali, porque você não sente, de fato, você não tem o controle. Você não tem o controle ali do dinheiro que entra e sai, você faz o acordo aí, primeira semana você ganhou, você acha que está bem, na outra semana você vai lá, você não sente. Você está ali na sua conta, você está ali no site da aposta ganha, você lá tem o seu saldo, né? Acabou o saldo, você não tem como fazer nada. Então, ou você repõe, ou você para por aí. Quando você faz o fiado, isso não acontece, e aí tem casos realmente ali do cara ter ou tomar um prejuízo muito grande ou acontecer alguma coisa assim, do cara ter que, sei lá, ir embora porque é prejuízo muito grande e aí você começa a entrar em um cenário ali que não é tão legal assim, às vezes até perigoso, né? Então, acho que sem dúvidas, o principal problema é esse. Você pode até apostar em uma banca física, mas tenta sempre fugir ali desses acordos semanais, mensais, porque a chance de você se perder nesse meio do caminho ali é muito grande, muito grande.